O que é o julgamento? Primeiro absorva o conhecimento, digere o conhecimento e depois você fala aquilo que você achou. E eu achei interessante essa temática porque a letra dessa música, eu não sou nenhum fã da determinada cantora, da Valesca, mas eu creio que ela foi muito feliz na composição da letra dessa melodia. Porque ela vem de encontro a algo muito cotidiano, muito presente no nosso dia a dia, que é a inveja. Então se você não passou por uma situação dessa, você certamente vai passar. E existem várias esferas da inveja. A inveja tem aquela inveja entre irmãos, de um irmão que é uma inveja meio mesclada com ciúmes também, porque aquele lá tem mais preferência, o pai ou a mãe dá mais atenção para esse ou para aquele. Ele foi mais ou menos o que José sofreu. José sofreu uma perseguição vindo dos seus próprios irmãos, porque nutriam nele inveja. Tinha os ciúmes do afeto que José tinha com seu pai. Então queriam tirá-lo da frente. Interessante que esses ciúmes e essa inveja, dentro desse cenário familiar, ela vem também permeada com amor. Evidentemente eles amavam a José. Então o ciúme seria uma espécie do cheiro ruim do amor, do mau cheiro do amor. Porque quando ele se reencontra com seus irmãos, aqueles irmãos choram, eles se abraçam, eles se beijam. Então mostra ali um certo arrependimento. Mostra ali que havia amor. Se não houvesse amor, não haveria quebrantamento. Então é bem interessante, é um assunto extremamente amplo. E eu vou tentar sumariar esse assunto em pouco tempo, para que seja uma semente de edificação na sua vida. Então a primeira coisa era essa. E a segunda coisa, você deve estar estranhando, Daniel, que está de óculos. Pois é. Depois dos 40, o oftalmo, agora que eu tive grana para pagar um oftalmologista, e agradecer a vocês que têm orado pela gente, que têm semeado nesse ministério, e têm proporcionado essas coisas para a gente. Inclusive o Daniel agora tem um óculos para enxergar melhor. É um óculos que enxerga melhor de perto. Minha visão de longe ainda está boa, mas aquela visão de perto, letras miúdas, já estava olhando assim meio de longe. Alguma coisa está acontecendo, é uma coisa meio embaçada. Então a estatística diz que depois dos 40, 60% da população vai necessitar de um óculos corretivo, de meio grau, que é o caso desse. E depois dos 60, 100% da população precisa utilizar óculos. Então agradeço a Deus e agradeço a sua vida aí, que proporcionou que o Daniel agora também enxergue um pouco melhor. Então vamos falar a respeito da inveja. A inveja é interessante, eu peguei e anotei aqui a definição de inveja, inclusive postei no nosso Facebook, eu gostei muito dessa definição de inveja, de cobice, de ciúmes, ela está muito bem pontual aqui, eu gosto desse tipo de coisa. Foi definida pelo Zuenir Ventura. Zuenir Ventura, ele é um jornalista e escritor, ele definiu dessa maneira. A inveja é que você não quer que o outro tenha algo. Isso é inveja. Você não quer que o outro prospere, você não quer que o outro cresça, você torce contra. E a gente observa isso na faculdade, já aconteceu isso com você, na universidade, na escola, você vai apresentar um trabalho, aí você sobe no tablado e um monte de gente ali que te inveja, não quer que você se dê bem, não quer que você tire boas notas, está ali torcendo contra você, torcendo ao contrário. Essa é a melhor definição de inveja, não quer que você prospere. Interessante, quando você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te alcançam. Eu sei que eu, assim como você, certamente existem pessoas que nos invejam, né? Que nos invejam. Então, quanto mais as pessoas me invejam, mais Deus me abençoa. A minha vida, graças a Deus, estou vivendo um momento muito especial da minha vida, recheado de paz, de amor, de intimidade com Deus, de fortalecimento familiar, de saúde, de relacionamento com meu filho, com os meus animais, de uma proximidade maior com os meus amigos. Tenho recebido, assim, queridos, um acolhimento tão grande de vocês, dos nossos leitores, dos nossos parceiros de trincheira, as palavras que chegam nos e-mails, as expressões de amor, de carinho que chegam pelo Facebook, nos nossos cursos na base, sempre lotados, né? Capacidade máxima no local. As pessoas, às vezes, trazem ali um chocolate com o missionário, trazem ali uma lembrancinha com o meu filho. Então, esse carinho é algo imensurável, algo que eu nunca vou ter como verbalizar em palavras. Então, vem um momento muito especial e Deus tem me abençoado. Não financeiramente, né? Mas tem abençoado com essas coisas que o dinheiro não compra, que o dinheiro não compra. E eu só agradeço muito a Deus. Então, quanto mais as pessoas invejam a mim, mais a gente cresce, mais inspiração eu tenho para escrever os nossos livros, para desenvolver os seminários, para ministrar a palavra de Deus, que Deus é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, é isso que você tem que ter como semente na sua vida. Não importa o que pensem de você, não importa o que torçam ao contrário para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, beijinho no ombro para os invejosos, né? Então, aí uma outra característica é a cobiça. Segundo essa definição desse jornalista que eu gostei, é querer ter o que não se tem. Então, cobiçar é você olhar alguma coisa para o próximo, ver alguma coisa que o outro tem e você não tem. E você não tem, talvez, porque você não lutou para ter. Você não tem porque você não usou da sua capacidade para ter. Talvez são pessoas que não tenham a capacidade para ter e procuram ter aquilo que não conseguem ter. A Bíblia condena a cobiça. Êxodo capítulo 20, versículo 17, diz assim, Não cobiçarás a casa do teu próximo. A casa do teu próximo. E a gente sempre guarda ali, não cobiçarás a mulher. Mas antes de falar, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, não cobiça nada. Você fica aí olhando o carro do irmão. Ah, o irmão tem um carro melhor. Ai, que inveja, queria ter aquele carro também. Aí cobiça o cabelo, e cobiça a roupa, e cobiça onde mora, especula. Então isso é a cobiça. É a cobiça. Eu vi uma entrevista interessante do Donald Trump, ele que foi pioneiro desse programa, desse modelo desse programa, O Aprendiz, que agora foi copiado bem no Brasil, e tem sido realizado com bastante maestria aqui pelo Roberto Justo. E uma das perguntas que fizeram para ele, Você não tem pena de mandar embora as pessoas? Você não tem dó, você escolhendo a pessoa ali no ar, né, ao vivo. E ele deu uma resposta, claro, pontual, uma resposta cartesiana, uma resposta racional, uma resposta de um empresário. Ele falou, não, não tenho pena. O cara é incompetente, o cara é incapaz. Eu não posso ter essas pessoas associadas a mim. Quem está junto comigo tem que ter o mesmo padrão de competência que eu tenho, porque senão, em vez de somar, divide. Então eu não tenho pena nenhuma. E eu mando esse pessoal embora. Só que ele, às vezes, é tão, o intelecto dele é tão baixo, ele não compreendeu porque ele foi mandado embora, porque ele não teve capacidade para entender os seus próprios erros, que ele ainda sai e vai me criticar. Vai dizer que eu fui injusto com ele, né, e critica. Fala que eu sou um péssimo empresário. Só que, olha só, eu tenho um império e o cara não tem nada. Então é muito interessante essa correlação de cobiço. Então não cobiço o que o outro tem. É o que a Bíblia fala, chorar com os que choram e se alegra, celebra com aqueles que celebram. Então que não tem esse desejo no seu coração. E o ciúmes é querer manter aquilo que você tem. Então aquela coisa possessiva, né, aquela coisa que vira uma idolatria dentro de você, a idolatria pelo carro, a idolatria pelo status, a idolatria pelo prestígio, né, pela notoriedade, querer, ah, eu não posso perder isso porque isso afaga o meu ego. É claro que aquele que está em pé, que vigie para que não caia. No sentido bíblico da questão, de você se manter linear dentro da caminhada com Deus, né, manter a sua fé, manter a chama acesa no seu coração do amor, continuar exercitando o músculo da fé e pondo em prática os preceitos de Cristo. Isso é se manter em pé. E isso não quer dizer que você está tendo ciúmes do que você tem. Você está no ramo do preceito divino. Os ciúmes são de coisas materiais, né. Ah, eu tenho aquela questão do cargo, do poder, né, do ter, né, não do ser. Então essa é a questão dos ciúmes. E é muito interessante que a gente começa a observar quando a gente confronta diante do espelho essa verdade sobre a inveja, a cobiça, os ciúmes, ela passa a ser uma verdade um pouco perturbadora, um pouco até desconcertante. Por que as pessoas têm inveja de você? Então é claro que existem segmentos da inveja, pessoas que destacam mais na sociedade, que seja um escritor, um ator, um músico, um cantor, um físico, um cientista, um professor, um político, enfim, alguém que ganha um destaque na sociedade, ele chama mais atenção, ele brilha mais, chama mais atenção, incomoda aqueles que se acomodam. Então aqueles que estão acomodados, se incomodam com aqueles que estão em movimento, né, que estão progredindo na vida, que estão crescendo, estão galgando patamares na vida. Então isso aí é uma questão. Mas existe aquela outra inveja, né, mais rasa, que a gente enfrenta no dia a dia. O vizinho que tem inveja da grama do vizinho, não diz que a grama do vizinho é mais verde? Tem inveja da grama, tem inveja talvez da sua alegria, da sua simpatia, tem inveja do seu cabelo, tem inveja do seu carro, tem inveja da harmonia da sua família, tem inveja do seu cargo na empresa. Então existem vários níveis de inveja que a gente enfrenta no dia a dia. E existe muita vaidade e muita inveja dentro da igreja. Gente, tá cheio. Então vamos estar redirecionando essa questão. Quando você começa a brilhar, evidente que você vai trazer um incômodo às pessoas à sua volta. Agora tem uma característica, o invejoso, ele tem uma característica pontual, né, tem muitas pessoas que têm inveja, né, do Daniel, né, e a inveja, ela é interessante que ela está associada a ódio, a ódio, a inveja, ela se transforma em ódio. Eu anotei aqui uma definição que eu peguei do dicionário, né, o desejo de possuir o que o outro tem, que é a inveja, ela vem sempre acompanhada de ódio pelo possuidor. Então essa inveja é associada ao ódio e aquela pessoa, a vida dela vira uma obsessão, vira uma paranoia mental, uma obsessão, ele quer te derrubar, ele quer te destruir, ele quer te causar um mal, né, só que se você está no centro da vontade de Deus, as bênçãos te seguem e você continua crescendo. E aquela pessoa que é invejosa vai descendo, faz o efeito gangorra, né. O invejoso ele nunca sai da inércia, ele patina, patina e fica sempre na lama ali, não cresce, não prospera, né, não evolui. O interessante é que eu tenho algumas pessoas que me invejam, né, como você também tem, como faz parte do nosso dia a dia. Felizmente não são muitas essas pessoas obsessivas. Tem ali uns três ou quatro que são meio obsessivos ali, que querem, invejam o Daniel e se fala, ah, o Daniel engordou, ah, está vendo o sol, está gordo, então está comendo muito, ah, o Daniel emagreceu, então ele está deprimido, ah lá, emagreceu, está deprimido. O Daniel escreveu um livro muito grosso, ah, ninguém vai ler porque escreveu um livro muito grosso, está enrolando o povo, é um profissional da fé. Escreveu um livro muito fino, e está vendo só, está fazendo o livro só para vender, só para ganhar dinheiro. Ou seja, que vão sempre falar, vão sempre falar, se está falando bem de mim, vão falar, por que está falando bem do Daniel? Se está falando mal? Poxa, eu também concordo com esse mal. Então são pessoas paranoicas, obsessivas. Normalmente o invejoso tem uma baixa autoestrutura, porque ele não consegue realizar as coisas. Mas tem uma característica pontual na inveja. Os invejosos, os cobiçosos, os ciumentos, eles se atraem. Os semelhantes se atraem. Observe um bandido. O bandido, quando ele vai formar uma gangue, vai formar uma quadrilha, ele não pensa em chamar uma pessoa honesta. Oh, vem aqui você que é honesto, você que é íntegro, você que é uma pessoa ilibada, vem fazer parte da nossa quadrilha, vamos assaltar um banco. Ele não faz isso. Ele vai chamar outro bandido. Os semelhantes se atraem. Um corrupto, um político corrupto, por exemplo, ele não vai procurar pessoas íntegras, corretas, ilibadas, incorruptíveis, para fazer parte dos esquemas. Então ele vai ter que pegar alguém que é vulnerável a isso. Os semelhantes se atraem. Existem pessoas más em todas as esferas. Tem policial que é bandido, tem estudante de direito e advogado, inclusive já formado, que é criminoso. Tem médicos que não exercitam a medicina dentro da sua ética. Todas as esferas vão ter problemas. Tem as laranjas podres em todas as esferas. Mas o que eu quero pontuar é que os invejosos, eles se agrupam. Esses grupos se ajuntam. Aquele negócio... Então, o invejoso, ele busca outro invejoso. Por isso que a Bíblia diz se afasta da roda dos escarnecedores. Porque tem uma roda. Tem uma roda, existe um grupinho ali. Porque o escarnecedor, ele só é bem vício naquele grupo. Imagina uma pessoa que tem uma oratória chula, só fala palavrão, aquele homem que busca todo o tempo se autoafirmar. Então ele acha que para ser homem, ele tem que bater na mesa, falar palavrão, cuspir contra o vento, vai de meia na praia, enxuga gelo. Esse é o macho. Então esse daí é o cara que é macho. Ele fica toda hora falando ah, sai com essa menina, sai com aquela. Então essa pessoa que precisa sempre dessa auto-promoção, ele é um cara chato. Homem que é homem, não tem que provar para ninguém que é homem. Então quando ele está naquele grupo que todo mundo fala a mesma coisa, fala a mesma linguagem, ele é bem aceito pelo grupo. Aquele grupo, poxa, esse é o cara, esse é o machão, esse é o modelo. Então o semelhante se atrai. Então a Bíblia sai da roda dos escarnecedores e a Bíblia diz que Deus abomina, abominar, pega do dicionário, repelir com horror. Abominar é repelir com horror. Deus detesta aquele que semeia, contende entre irmãos. Então Paulo deixa muito claro, não senta nem à mesa o cara que é maldizente. Porque o cara que é maldizente, o coração dele está podre, está invejoso, está cobiçoso, está ciumento, né? Porque ele está querendo ter alguma coisa que ele não tem, que ele não tem capacidade para ter. Então na verdade, o invejoso é um grupo de pessoas que nada fazem, que se juntam para fazer nada. E isso é a melhor definição dos invejosos. Se juntam. Você pode observar, o invejoso, ele não cresce, ele não prospera, ele nunca fez nada. Então ele nunca escreveu um livro, ele nunca compôs uma canção, ele nunca teve um destaque no trabalho, na sociedade, em lugar nenhum. Então ele simplesmente vive à sombra dos outros. São aqueles pernilongos que zoomem no teu ouvido e que vivem à custa do seu sangue, né? Então são os invejosos. Então o que acontece? São pessoas ociosas, são pessoas que a mente está vazia. Minha avó já dizia, mente vazia é oficina do diabo, né? Oficina do diabo. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, Eclesiastes, escrito por Salomão, homem sábio, cheio de sabedoria, É melhor que uns e outros, é melhor que uns e outros, e aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também eu vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição do Espírito. Ou seja, se você trabalhou, se você lutou para ter alguma coisa e você tem algo merecido, né? É a recompensa pelo seu empenho, você vai nutrir inveja, porque tem um monte de gente que não quer trabalhar e quer ter. Tem um monte de gente que quer vitória sem luta, quer ter unção, sem santificação, quer ter o poder sem ter o conhecimento. Está cheio de gente que quer pegar esses atalhos e lamentavelmente, hoje a igreja vende esses atalhos aí, caminhos que levam nada a lugar algum. Então o invejoso, ele tem uma característica, ele é ocioso, ele tem ócio, a cabeça vazia é oficina do diabo, né? Dizia já a minha avó. Então, observa que são pessoas que não fazem nada, que se juntam para nada a fazer. Então essas pessoas, eu reparo que às vezes, uma vez eu conheci um, não um, mas várias pessoas eu conheço, e falam, homem que homem, eu não ajudo minha esposa a lavar louça, né? Porque isso aí é tarefa de mulher. Gente, eu lavo louça em casa, eu ajudo a limpar a casa, eu faço comida, eu ajudo a minha esposa nas atividades domésticas. Isso não me faz, menos homem, me faz na verdade mais marido, mais parceiro, mais amigo, mais companheiro. Isso só soma na minha vida, isso nunca dividiu, né? Tem gente falando, tem gente, ah, eu nunca troquei fralda do meu filho, nunca dei mamadeira, nunca dei banho. Ah, não, isso aí é tarefa da mulher, eu vou lá mexer na fralda, ah, cocô, que nojo, nojo do filho. Meu Deus, o que é isso, gente? Teu filho, né? Eu fiz isso com muito prazer, ajudei minha esposa na educação, né? Troquei fralda, dei mamadeira, dei banho, levava pra passear de carrinho, brincava, faço isso até hoje, hoje, claro, ajudo na lição de casa, a gente anda de bicicleta junto, né? Mantenha essa harmonia. Isso nunca me fez, menos homem, me fez mais pai, me fez mais presente, mais atuante. Então, quanto menos coisas você faz, mais tempo você tem pro ócio, mais tempo você tem, tem pessoas que casam, né? Ah, eu casei, ia lá, mas a esposa tá largada, você olha ali, você vê que a esposa tá largada, tá abandonada, casou pra manter a fachada, pra dizer, olha, eu tenho a família, mas a esposa não tá tendo atenção no marido, não tem o cuidado, não tem o zelo, né? O cara ali não comparece, Não tá presente, né? Sabe, a esposa tá largada, então casar pra dizer o quê? Pra dizer que é homem, né? Então a gente tem que mostrar o nosso valor com aquilo que você faz, na sua vida, no seu dia a dia. Jesus, ele nutriu muita inveja daqueles que estavam à volta dele também. Tinha inveja de Jesus. A gente vai encontrar aqui em Marcos, capítulo 15, versículo 9. E Pilatos lhe respondeu dizendo, Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pilatos então tá fazendo uma pergunta ali. Porque bem sabia que por inveja, por inveja, tá escrito na Bíblia, por inveja, os principais dos sacerdotes, não eram nem os sacerdotes, eram os principais, os que tinham mais destaque entre a casta sacerdotal. Esses tinham entregado Jesus, porque tinham inveja. Queriam ter aquilo que Jesus tinha, queriam ter a notoriedade, o poder, a unção, a oratória. Tinha inveja de Jesus, entregaram Jesus. Gente, se tiveram inveja de Jesus, o Cristo, o Messias, o Deus, que não fez mal pra ninguém, que só veio nos apresentar uma mensagem de amor, de paz, de arrependimento, de restauração, imagina da tua vida, meu irmão. Jesus não era rico, Jesus não tinha bens, Jesus simplesmente ali, era usado por, estava sendo usado como um instrumento poderosíssimo para trazer restauração para a sua vida e para a minha vida, para trazer perdão, arrependimento, consolação, liberdade aos cativos, consolar aqueles que choram. Então, se Jesus, ele foi invejado pela sua missão, e veja assim, ele não tinha nada, mas ele era algo, era Deus na forma de homem. Se invejaram a Jesus, não vão invejar você, vão invejar também. E qual é que tem que ser a nossa participação dentro desse contexto? A sua participação e a minha participação como igreja. Então, qual é a nossa expressão como igreja? O que nós devemos fazer? Como é que nós devemos lutar contra isso? Primeira coisa, a luta é travada aqui dentro, no seu interior, no seu coração, no meu coração. Não inveja o que os outros têm, não cobice o que os outros têm, não tenha ganância por aquilo que você tem, porque basta cada dia o seu mal. Conquista você e o seu espaço. Faça as suas conquistas capacitado por Deus. Que você não viva a sombra de terceiros, que você não viva motivado a derrubar aquela pessoa, prejudicar aquele outro. Como eu já falei anteriormente, muitas vezes, a inveja, ela se caracteriza em não ajudar. Às vezes, você tem o poder de fazer o bem, mas você não faz. você não ajuda. Às vezes, uma pequena ajuda. Sabe, um abraço, uma palavra de incentivo, nas redes sociais, um compartilhamento. Olha, estou incentivando você. Uma palavra de fortalecimento. Então, às vezes, é o fato de você deixar de fazer, também mostra a inveja. Não, também não vou ajudar, não. Esse daí, eu quero que se estrepe, eu não vou somar com ele. Então, isso também é inveja. Gente, se você puder ajudar, ajude. Se puder somar, some. que seja financeiramente, que seja com a sua palavra, que seja com a sua oração, com o seu abraço, com o seu apoio. Assume no reino de Deus. Hoje, nós precisamos de pessoas que agreguem, que agregam ao nosso lado. Invejosos, sempre vão ter. Pessoas que cobiçam o que você tem, sempre teve e sempre vai ter. Isso sempre existiu. Ainda mais se você estiver no centro da vontade de Deus. Vai ser cobiçado, vai ser invejado, como José foi, como Abel foi, como Jesus foi. Sempre vai passar por isso, como Davi também foi. Então, nós vamos passar. Você não vai estar isento disso. Todo mundo vai ter uma pedrinha no sapato, vai ter uma invejura, vai ter um mosquitinho zumbindo no ouvido que quer viver do teu sangue ali, que quer te derrubar, que quer te fazer o mal. Mas, olha, sejamos sem a vontade de Deus, não deixe o sentimento negativo entrar, soma com as pessoas, ore, apoie, interceda, celebra com os que celebram, chora com os que chorem, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, onde quer que você for, que você possa fazer a diferença num mundo hoje, num mundo hoje nivelado tanto por baixo, que você faça a diferença, suba aos patamares altos, vá com uma corsa, vá aos lugares altos, continue dando graça a tudo que você tem, em tudo dê graças, nada fica fora desse tudo. Sabe do Senhor até o pastor e nada vai faltar na sua vida, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar o pão sobre a mesa, não vai faltar o leite do seu filho, se você tem bichinhos de estimação, nem os animais vão ser desamparados, porque Deus se preocupa com os animais, como Ele se preocupou em Nínive, é mais que eu vou destruir essa cidade, os habitantes não sabem discernir a mão direita da esquerda, e tem muitos animais, então Deus se preocupa inclusive com os animais, então Ele toma conta da sua casa, não se preocupe com o que falam de você, porque Deus vai sempre prosperar a sua vida, é claro que quanto mais você prospera, os invejosos vão ficar mais se descabelando, mas eles vão ficar lá, vão ficar lá naquela esfera, eles nunca vão crescer, nunca vão atingir, patamar, se não forem quebrantados, então ore por aquelas pessoas que te invejam, ore por aqueles que te cobiçam, eu oro todos, Senhor, quebranta aquele coração, faz aquela pessoa ter uma vida melhor, faz aquela mente ser mais ocupada, pensar em outras coisas, puxa, eu sou pai, é tão legal ser pai, sabe, e às vezes as pessoas têm esse privilégio e não aproveitam, é tão legal você estar casado, você ter uma família, gente, é maravilhoso, sabe, não aproveita da família, está sempre preocupado com a família do outro, com a vida do outro, gente, que coisa, o trabalho que Deus nos dá, o talento que Deus deu para você, para exercer o teu ministério, para exercer um trabalho, sua profissão secular, que benção, você exercer algo que você gosta, que você faz com prazer, que você faz pela capacitação de Deus, se dedique àquilo, e gente, posso garantir que Deus abençoa, abençoa tremendamente, eu tenho algo para compartilhar com vocês, eu estou esperando as coisas se moldurarem melhor para poder dividir, eu tenho uma bênção muito legal para dividir com vocês, um presente que Deus tem me dado, isso tem alegrado muito o meu coração, poder contemplar isso, e assim, que essas coisas estiverem mais consolidadas, eu vou estar dividindo com vocês, porque vocês têm somado ao meu lado, têm somado com as suas preces, têm somado com os seus investimentos voluntários, com as suas ofertas voluntárias, para manter essa chama acesa, têm somado no carinho, no afeto, no amor, na gratidão, gente, eu não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão pela vida de cada um de vocês, que tem somado ao nosso lado, e que tem proporcionado a minha vida e a esse ministério a dar continuidade nessa jornada, então isso é bênção, até hoje eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que eu pedi, tenho só motivos para agradecer a Deus, então gente, se o pessoal aí está recalcado, está com inveja de você, olha, manda beijinho de um ombro para eles e acabou, né, e vive a tua vida ou agrade a Deus e não se preocupe em agradar as pessoas, né. Quero então finalizar aqui trazendo mais um versículo para você, para a sua meditação, para a sua reflexão e para a sua edificação, João capítulo 4, versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-lo. Jesus então, queridos, é a água viva. A água, ela em movimento, ela traz vida para você, né, é água potável, é água que você bebe, que lhe faz bem, que a vida, ela preconiza movimento, né, enquanto você está em movimento, você está em vida, quando você para, você morreu. A água viva é aquela água de movimento, é aquela água que é potável, é aquela água cristalina, né, já a água parada, essa água parada, ela deposita sujeira, ela vai atrair bactéria, ela vai começar a cheirar mal, ela atrai o mosquito da dengue, então a água parada, não é bom, ou seja, não fica no ócio, faça da sua vida algo produtivo, seja você água viva, seja você água que movimenta, né, seja você uma água que purifica, que lava os pecados, que seja um instrumento nas mãos de Deus, para ser um agente purificador nas mãos de Deus, para trazer palavra de vida, né, não palavra de morte, né, que você venha exalar o perfume de Cristo, o perfume de vida, que venha a ser um transformador na sua vida, e na vida daqueles que estão à sua volta, que muitos, venham até você, eu quero provar dessa água, eu quero provar dessa fonte que emana dos seus lábios, que as suas palavras contém palavras de vida, de água viva, então não fica no ócio, não, não seja aquele que cruza os braços, e vê o circo pegar fogo à sua volta, né, tem até o ditado popular, que diz que Jesus morreu de braços abertos, né, é um sinal para que você não cruze os braços, né, então vamos à ação, ação é vida, viu, ação do bem é vida, que você seja um instrumento de vida por onde quer que você for, viu, que Deus te abençoe e te guarde. e aí e aí E aí